Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, antes de mais, cumprimentar a apresentação deste estudo e agradecê-la, tendo em conta que ela contém, sem dúvida, um conjunto de dados que também para nós e para a Assembleia da República e para os grupos parlamentares se tornam instrumentos de trabalho de significativa importância, como devem calcular, mas se não fosse pela descrição que fazem, independentemente depois das conclusões, obviamente, e da concordância que possamos ter ou não. E apelo também ao Sr. Presidente para a atenção que vamos dividir no grupo parlamentar do PCP a intervenção, farei algumas primeiras, colocarei algumas primeiras questões, depois o meu camarada Honório Novo seguirá o debate. Este, confesso que quando vi o tema, quando li o tema deste relatório, pensei que estivéssemos nos a referir ao investimento público na educação. Depois, obviamente, reparámos que não era esse o caso e estamos nos a referir, no essencial, àquilo que o Governo gosta de chamar o investimento privado, ou seja, o investimento do próprio estudante, o investimento da família na educação. Não há referências claras ao investimento público e não há também comparações entre os diferentes graus de investimento nos diversos países, quer do estudante, quer do... ou seja, nós partimos para uma análise dos resultados do investimento nos diversos países, dos resultados da duração da escolaridade nos diversos países, mas não fazemos uma... não se faz, não teria obrigatoriamente de se fazer, como é óbvio, mas é um dado aqui que poderia ter significado uma distinção entre qual é a exigência de investimento para um estudante num outro país daqueles que aqui são utilizados para a comparação e aquela que é em Portugal, por exemplo. E aqui é interessante cruzar o vosso estudo, que não se debruça sobre esta matéria, nem teria de o fazer, com o Education at a Glass, por exemplo, o último Education at a Glass, que demonstra claramente que em Portugal o esforço individual, portanto o esforço da família para a manutenção de um membro do seu agregado familiar na educação, portanto no sistema de ensino, é muito superior, e é superior em muitos casos, é muito superior, aliás, a todos os restantes países da OCDE, da mesma forma que o esforço que o Estado faz para manter um estudante no sistema de ensino, curiosamente, é inferior à média, aliás, também a todos os países, julgo eu, que foram utilizados no Education at a Glass. Portanto, e partindo desta análise, começamos aqui a introduzir logo um conjunto de outros fatores que são muito importantes para uma análise política do documento, análise essa que nos cabe, obviamente, aos grupos parlamentares e não aos autores do estudo. Há aqui, no entanto, notas que o próprio estudo nos deixa que são, constituem-se mesmo uma mais-valia para a análise política, e eu gostava de salientar algumas antes de vos colocar as questões que queria colocar. A precariedade, o aumento da precariedade, a alteração da natureza dos vínculos laborais, é um fator de desvalorização da educação e dos efeitos económicos da educação. Portanto, essa é uma conclusão que, julgo eu, está bem clara no estudo. Portanto, apesar do esforço que se possa fazer na educação, há outros fatores que contribuem para a sua desvalorização. E essa também está logo no início, portanto, não podemos analisar de forma isolada a educação na economia, mas reparemos que o próprio estudo faz uma ponte muito estreita e, no nosso entendimento, muito evidente, entre as características daquilo que se chama o mercado de trabalho e a educação e o sistema educativo. E, apesar de um investimento que possa até vir encrescendo na educação, de uma qualidade que até pode vir, não é também alvo deste estudo, mas que até pode vir também encrescendo, a degradação dos direitos laborais, das condições de trabalho, a degradação, o aumento da precariedade, contribuem precisamente no sentido inverso e vêm fazer com que, inclusivamente, às vezes mesmo perante um cenário de aumento da escolaridade, continuemos a assistir a uma desvalorização da educação. E essa, para nós, é uma nota central. Há uma última conclusão que tiram, mesmo no final das conclusões, que diz que o aumento do investimento, através dos impostos, poderia, ou, aliás, na vossa linguagem, conduz a um menor crescimento económico. E eu gostaria de saber qual é a evidência. Porque, por exemplo, como sabe, o PCP defende a gratuitidade do ensino em todos os seus graus. Aliás, não é só o PCP, é também a Constituição da República Portuguesa, que determina que devemos trabalhar progressivamente para a gratuitidade. Nesse sentido, a carga fiscal relativa à educação certamente aumentaria, que nota, ou qual é a evidência que tem, para dizer que a gratuitidade contrairia, não só a atratividade da educação, como também o crescimento económico. Gostava de terminar colocando apenas duas ou três outras questões. Nós estamos também num cenário de alteração da oferta formativa, como o Governo lhe chama, da oferta formativa, nomeadamente através de cursos de especialização tecnológica, de cursos de educação e formação de adultos, as novas oportunidades, etc. Qual é, ou pelo menos qual é a perspectiva com que encaram o impacto destas experiências, nomeadamente na valorização da componente educativa no salário? E termino com uma outra que é parecida, mas embora se verifique, no ensino superior. Nós verificámos que a valorização salarial, portanto o diferencial salarial, tem vindo a decrescer, particularmente desde 1995. Eu acrescentaria N fatores, mesmo àqueles que já foram aqui acrescentados, Sr. Deputado Gusmão, àqueles aos que contribuíram para essa desvalorização. Mas qual é também o fator da perda da qualidade no próprio ensino superior, nomeadamente, e verificámos que em 2005, curiosamente o primeiro ano em que entram em vigor as licenciaturas, as novas licenciaturas de Bolonha, há uma quebra ainda mais acentuada. Qual é a expectativa? Que Bolonha e a desvalorização da formação e a sua diminuição e encurtamento no tempo podem vir a gerar também na retribuição salarial desses mesmos cursos. Muito obrigado. Obrigado.